Existe frio, existe calor, existe tristeza, existe pobreza Se pra banhar é luta, imagine eu beber uma cerveja fresca Geraldi uma estria e you can stop irra Cleve meu DJ, controle o andamentilhas, andamentoli O andamento não é Guilhotina, produto Mamá Rebeca, mamá não tem maca Se não tem The Best, pode me dar palanca Eu bebo whisky e não bebo a marca Já bebi café rum, já bebi indica As cores, jogador, gin e superior Ficar no ativo é o mais importante Quando não tem paco, eu bebo viu forte Depois tudo subiu, menos um salário Aponta no teu diário Com este frio, resista no calendário Quem vai beber cuca, quem vai beber eca Quem vai beber bela, vamos beber bela Vamos beber escote Pra banhar é luta, imagina beber cerveja fresca Pra banhar é luta, imagina beber cerveja fresca Pra banhar é luta, imagina beber cerveja fresca Com este frio, quem vai beber cuca, quem vai beber migra Quem vai beber eca, quem vai beber bela Vamos beber, vamos beber, simba Vamos beber, palanca, vamos beber Com este frio, com este frio, com este frio, já bebo cuca A banhar é luta, a banhar é luta, imagina beber cerveja fresca Com este frio, com este frio, quem vai beber cuca A banhar é luta, quem vai beber eca, quem vai beber bela Vamos beber, vamos beber, simba Vamos beber, palanca, vamos beber Vamos beber, vamos beber Eu até já pensei em sair de Angola Mas quando chega sexta-feira Eu sinto que nosso país tá bom Por que viajar, se quando eu bebo Paris Já me sinto em Paris Pra banhar é luta, imagina beber cerveja fresca Pra banhar é luta, imagina beber cerveja fresca Pra molhar é luta, imagina beber cerveja fresca Pra banhar é luta, imagina beber cerveja fresca Pra molhar é luta, imagina beber cerveja fresca Bino boi é bi, lá na Zagra Metre Metre é a corale Pra banhar é luta, imagina beber cerveja fresca A manha ba-fla Pra banhar é luta, imagina beber cerveja fresca Obrigado.